Eu tenho certeza que você nunca viu um chaveiro luxuoso como esse. É o que eu vou te ensinar hoje com mais uma ideia de lembrancinha em formato de chaveirinho. Você está no canal Donza Vovó e se você gostar da ideia de hoje, eu te convido a se inscrever e já deixe o seu like para você poder acompanhar outras sugestões lindas como essa. Fica comigo aqui até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe da aula. Vem comigo então aprender! Eu vou usar duas tampinhas douradas e vou usá-las assim mesmo, sem encapar. Essas tampinhas douradinhas vêm nesses potinhos de vidro que é para fazer lembrancinhas ou colocar docinhos. Nesse projeto eu vou usar somente as tampinhas e o vidrinho eu vou guardar para um outro artesanato. Mas eu já ensinei aqui no canal uma lembrancinha muito linda usando o potinho completo. Veja o link do vídeo aqui no box de informações, eu sei que você vai gostar. Todos os outros materiais você encontra com facilidade em lojas onde vende artigos para fazer bichuterias e onde vende botões também ou então em armarinhos. E para fazer cada chaveirinho eu vou usar dois botões grandes dourados. E para combinar com as tampinhas eu vou usar também essa franjinha chamada tassel também dourada. Eu vou usar também passamanaria dourada, o tamanho dessa passamanaria é o suficiente para colar em volta das tampinhas. Eu vou usar também esse modelinho aqui de miçanga, olha só que linda que elas são. Você pode usar aí as miçanguinhas que você tiver disponível aí na sua casa ou que você encontrar na sua cidade. Finalizando então a lista de materiais eu vou usar também um mosquetão dourado. Eu vou usar então duas tampinhas e vou usá-las assim mesmo sem encapar. Eu vou unir as duas e para garantir que não vão descolar eu vou usar uma tira de EVA. Essa tira tem aqui 12 centímetros de comprimento e de largura tem 2 centímetros. Pode ser de qualquer cor. Vou passar cola quente aqui por toda essa tira e vou fazer aqui um rolinho. Esse rolinho aqui vai ser muito importante para garantir que as duas tampinhas não vão descolar uma da outra. Vou passar cola quente então aqui nesse rolinho, capricha aqui na cola. Vou colar aqui na parte de dentro de uma das tampinhas, seguro bem. Vou agora passar cola aqui nessa parte de cima desse rolinho, também capricha na cola. Vou pegar a outra tampinha, colar, seguro bem até ter certeza que colou, até a cola esfriar. E agora eu vou pegar aqui o tassel, esse cordãozinho aqui que tem nele, eu vou cortar. Corto bem rente aqui, vai ficar aqui só o nozinho. Então, esse nozinho eu pego aqui alguma coisa pontudinha, vou empurrando assim pra dentro, pra poder esconder. Coloquei aqui numa agulha uma linha também dourada. Vou colocar a agulha aqui assim, e vou dar vários pontinhos, escondendo também o nó da linha. Depois que eu dei aqui vários pontinhos, eu vou pegar aqui a miçanga, e vou passar aqui pela agulha. Eu vou agora pegar a pasta manaria, vou dobrar assim ao meio, e bem aqui na marcação do meio, eu vou pegar a agulha, vou passar aqui assim, vou puxar aqui a linha, pra poder prender bem aqui esse tassel junto com a miçanguinha. Vou virar aqui a pasta manaria, por lado de dentro, vou agora dar vários pontinhos, pra segurar bem. Olha, e ficou aqui bem firme, bem costurado. Eu vou agora pegar as tampinhas bem aqui na emenda, vou passar cola quente, essa cola tem que estar bem quentinha, e vou colar em volta a pasta manaria. Se você chegou até aqui, é porque você está gostando do vídeo, então agora é a hora de você já deixar o seu like. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever, aqui você sempre vai encontrar artesanatos e lembrancinhas fáceis, pra te ajudar com ideias super criativas. Agora eu vou cortar o excesso aqui dessa pasta manaria, e vou fazer o acabamento final, terminando aqui de fazer a colagem. Eu vou pegar agora a linha dourada, e bem aqui na emenda, em direção ao tassel junto com a miçanguinha, eu vou dar um pontinho. Vou pegar aqui a primeira argolinha aqui do mosquitão, e vou agora costurar. Vou costurar esse mosquitão aqui, nessa pasta manaria. Quando você for colar a pasta manaria aqui nas tampinhas, use a cola quente, bem quente, tá? Pra garantir que não vai descolar. Então aqui eu vou dar vários pontinhos. E pra fazer um acabamento aqui na parte de cima, eu vou colar aqui, essas meias pérolas douradinhas também. Já colei de um lado, e vou colar aqui do outro lado. Eu vou agora pegar o botão, vou passar cola quente aqui. Capricha aqui na cola. E eu vou colar aqui, um dos lados aqui da tampinha, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. E olha só que lindo que ficou o nosso chaveirinho. Um luxo, não é mesmo? Diz aí pra mim, você gostou? Você viu que é bem fácil de fazer? Fica um charme pra usar como enfeite de bolsa. E se você quiser, você pode ter uma renda extra fazendo pra vender também. Preço sugerido, de 18 a 20 reais. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se você for novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Veja outras ideias de lembrancinhas e formatos de chaveirinhos, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho